E aí carinha, tudo bem com você? Fala galera, beleza? Nossa, há muito tempo que eu não inicio vídeos do VDC aqui nesse terraço, né? Ai gente, tô tão cansada Falarmos pra vocês aqui Tô cansado, sabia? Editar vídeo dói o olho, dói a cabeça dói tudo, mas eu preciso editar, certo? Então vamos editar Eu postei um vídeo novo hoje no canal Oh, meu Deus Meu Deus do céu Postei um vídeo hoje novo no canal LuanoVideTV É... Como começar e crescer no Youtube Postei lá, tá lá no canal LuanoVideTV, clica aí no card ou na descrição que o vídeo tá lá Ah, vocês não assistem, né? Vocês não assistem Vocês não assistem Tô doido Por que vocês não assistem o LuanoVideTV? Que sou eu mesmo Hum? Tô de olho em vocês Tô só de olho Tá de olho, Kiko? Tá de olho na galera A galera não assiste o LuanoVideTV Por quê? Por que a galera não assiste o LuanoVideTV? Hein? Pergunta aí o povo Eu sei que alguns assistem Mas a Maria não assiste A Maria só assiste aqui o VDC Ó nós Vamos editar a vídeo pra vocês Certo? Partiu Aí ó Eu Aí Vai colocar a batida Eu Tipo assim A gente vai ver Tem umas problemas Só que a gente Que vai jogar o outro Tipo Vai que é quase que eu posso achar que sou eu E ela também Aí Vocês vão ver aqui rolar Puta aqui até que vocês vão ver Vai que é quase que eu posso achar que sou eu E ela também Aí Vocês vão ver aqui rolar Puta aqui até que vocês vão ver Vai Mãe Primeiro E ela é mais provável Tala Pica de um pouco de dois Não sai do que é que é que são os dois rapazes Ficou Dois Três Tchau 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 Finalmente acabei, gente Finalmente acabei Agora vamos botar pra renderizar Quer dizer, já tá renderizando, ó Ai, gente, eu nem contei pra vocês a novidade, cara Já comprei todas as peças do meu computador novo E elas estão pra chegar Essa semana, até sexta-feira vão chegar E eu vou mostrar pra vocês quando chegar meu computador novo E vou viver livre desse notebook velhinho que tá quebrando o galho Porque vocês sabem que esse meu computador aqui, ele tá com a fonte queimada Tá muito ruimzinho já Então eu comprei, durante muito tempo eu fui juntando dinheiro e fui comprando peças Aos poucos elas foram chegando Agora só faltam as últimas duas peças pra chegar no meu computador novo Porque esse computador aqui tá ruim Então o que eu faço? Eu ligo o notebook, quando eu quero editar aqui em cima no terraço Eu ligo o notebook Aí boto esse cabo aqui e ligo só no monitor Aí eu uso o monitor, mas usando o notebook E o notebook, ó, ele esquenta muito Então quando eu renderizo Ele tem que ficar com o ventilador em cima aqui Senão ele reinicia sozinho Aí eu perco tudo que eu editei Já aconteceu isso algumas vezes Olha essa foto aqui que bonita Eu, meu pai e meu irmão mais velho Olha, eu pequenininho Meu pai e meu irmão mais velho Ai, ai, muito bom Relembrar, né? Tem um vídeo lá no canal No meu canal Luano Vítio TV Que é um vídeo reagindo a fotos antigas Tá bem legal Assiste lá É só pesquisar aí Luano Vítio TV Reagindo a fotos antigas Agora enquanto esse Bichinho renderiza aqui Eu vou descer um pouco Vou lá na minha mãe Vou dar um oizinho pra ela Que as vezes eu passo tanto tempo Editando aqui, gente No escritório Ou lá em casa Que eu nem vejo a minha mãe direito Então eu vou lá Dar um oi pra ela Enquanto eu renderizo aqui Hoje Hoje eu não sei se eu vou no cinema A Manu ganhou uns convites Pra ir na pré-estreia Do filme A Bela e a Fera E ela me chamou Mas eu não sei se eu vou Então eu vou ver se eu vou ainda Talvez eu vá no cinema Certo? Vou guardar a câmera aqui Tomar uma água Pingar meu colírio da tarde Pra quem não sabe Eu tô usando lubrificante nos olhos Que a minha médica passou Então eu tenho que Pera aí Então eu tenho que pingar Três vezes ao dia Já pinguei de manhã Agora eu vou pingar de tarde Uma gotinha Duas gotinhas Eu tenho que pingar Três vezes ao dia Em cada olho Minha médica dos olhos Minha oftalmologista Que me passou Que como eu fico muito tempo No computador Editando vídeos e tal Pra vocês Eu Minha irmã está me ligando Oi Diga Por que alguém quer ir no meu lugar? Hum Não Se o Fernando quiser ir Deixa ele ir Não tem problema não Não Deixa ele ir Deixa ele ir Se ele já falou Então deixa ele ir Não Tudo bem Podem ir Não ligo não Esse filme eu nem queria ver muito Valeu Beijo Já é Beijo É Não vou no cinema não A Manu chamou também uma amiga dela E o Fernando já tinha dito que talvez ia Aí Vai ficar ruim Vai ficar apertado no carro Eu também nem queria muito ver esse filme Bom Enfim Gente Estão gostando dos vídeos aí todos os dias no canal? Eu estou fazendo de tudo pra conseguir postar aí vídeos todos os dias pra vocês Vocês sabem que Quando eu posto vídeo todos os dias numa semana ou num mês O vídeo não tem tanto conteúdo né É mais do nosso dia a dia aqui em casa Mas eu sei que mesmo assim vocês falam que gostam bastante Certo filho A galera gosta né Quando tem vídeo todo dia Eles se amarram E você gosta também de aparecer todo dia Hum Ai que gostoso Fecharam a minha noite Depois de um dia cheio de edições de vídeos Avião Vou jogar um GTA maroto agora Um GTA E como eu falei pra vocês no vídeo passado A gente voltou a jogar GTA E o Selin voltou com o canal dele Então a gente está gravando vários vídeos legais de GTA São 8h41 da noite E a gente Todo dia agora a gente está jogando um pouquinho de GTA à noite E ele está gravando pro canal dele Então se inscrevam lá se você quer ver vídeos de GTA O link do canal dele está aqui na descrição E também está aqui no card Eu nunca sei qual lado que aponta Qual lado que aparece o card Eu nunca sei Então é isso pessoal Só pra finalizar a noite aqui Uma boa noite pra vocês Até amanhã Com mais um vídeo aqui E é nóis Desculpa esse vídeo não teve tanta coisa Tanto conteúdo Mas como eu disse pra vocês Sem querer ficar falando coisas repetidas Mas já falando Fazer vídeos todo dia Às vezes nem sempre Tem um grande conteúdo Certo? Então é isso Até amanhã Com mais um vídeo pra vocês Espero vocês assistindo Tchau I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes Tchau E aí Mãe...